Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, fim! Mamão, banana prata e maçã e o quarteto de super alimentos, aveia, chia, linhaça, dourada, equinoa, mix e iogurte, canela em pó e cravo, do emagrecimento à prevenção do envelhecimento precoce, super alimento fantástico que não pode ficar de fora do seu cardápio diário, diversos efeitos positivos, fontes de fibra, podem ser consumidas todos os dias, use a sua imaginação, protege os ossos, fortalece o sistema imunológico, eu costumo consumir in natura, são mais saudáveis, previnem inflamações e vários benefícios à saúde, são excelentes para a saúde, café da manhã, abuse dos grãos e das sementes e das frutas e do iogurte, começar o dia com alimentação saudável faz muita diferença no seu dia a dia e ainda melhora a concentração, começa o dia com equilíbrio e nutrição, dica de cardápio do café da manhã saudável, fresquinho e delicioso e o seu corpo agradece, hein? Música 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 Música